Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Death Stranding! E deixa eu pegar a pizza que eu deixei aqui no chão na horizontal, agora eu coloco na vertical e tem que ser rápido pra entregar essa pizza para o Higgs. Entregando o cargo. Entrega concluída. Exibindo avaliação de desempenho. Agradecemos pelo seu apoio constante. Bom trabalho. Entregando o cargo. E a carga perdida que eu encontrei era a do Batman. Apareceu rapidamente ali a foto do Batman. Vocês viram e deixa eu ver se eu encontro alguma coisa de interessante aqui não. Então eu sempre, depois que eu entrego uma pizza, sempre entro aqui pra ver se o Higgs aparece, né? Acho que ele vai aparecer só depois da última pizza, da quinta pizza. Eu entreguei agora a quarta pizza. Falta agora eu entregar a quinta e última pizza. Vocês viram que eu desbloqueei mais uma arma de alto nível. Conforme você vai jogando e realizando aí missões e entregas, você vai desbloqueando também armas de alto nível. Talvez essas armas de alto nível estejam relacionadas somente ao Higgs. Deixa eu tirar essa placa aqui porque é pra eu entrar. O cara colocou uma placa, não entre. A não ser que quando eu entregar a última pizza, alguma armadilha vai estar me esperando lá. E achei aqui a moto do Joker, né? É a moto do Coringa aqui, roxa e verde. O Joker passou por aqui. Bacana. Então essas armas de alto nível talvez estejam relacionadas só às missões do Higgs aí. Essas missões de entrega de pizza. Com as armas de alto nível, você pode usar munição normal, munição hemática e munição quiral. A munição quiral é mais potente contra EPs do que a munição hemática. Eu nem usei ainda contra EPs. Preciso usar aí em algum momento. Vamos na empinadinha aqui passando pelo rio. E vamos esperar aí o e-mail do Higgs pra eu saber onde eu devo buscar aí essa última pizza. E aí provavelmente algum segredo vai ser revelado depois dessa última pizza. Então eu peguei a primeira pizza durante a campanha aí principal. Nem lembro quando eu peguei essa encomenda da pizza. Porque eu não tava dando importância, né? Porque a princípio era um cara qualquer. Esse prepper aí, o Peter Englert, era um cara qualquer. Fiz a entrega de pizza pra ele e acabou. Nem lembro de onde eu peguei essa pizza. Eu comecei a prestar atenção no Peter Englert depois que eu descobri que ele é o Higgs. Aí eu comecei a prestar atenção. Aí eu fui atrás da segunda pizza. Segunda pizza eu peguei na... Na fazenda. Na fazenda de chuva temporal. A terceira pizza na estação meteorológica. E a quarta pizza eu peguei agora em... Monta em Not City. Você fala, caraca, Léo, em Monta em Not City deve ter dado trabalho, hein? É, pegar a pizza e trazer, não. O que deu trabalho foi a criação da infraestrutura, né? Eu criei uma infraestrutura aqui. Eu asfaltei muita coisa. Eu coloquei muita torre de tirolesa. Então eu criei uma infraestrutura aqui pra facilitar a minha vida. Pra eu me locomover muito mais rapidamente. Ainda não é o que eu quero, claro. Porque isso demanda tempo e nada do Higgs mandar outro e-mail, né? Ali os últimos e-bails que ele tinha mandado. Aí o último que ele pediu pra eu pegar a pizza em Monta em Not City. Eu fui até lá. Peguei a pizza lá do outro lado da montanha. Mostrei pra vocês onde é. É claro. Deixa eu ver... Se tem mais alguma novidade aqui. Aí os diários do Higgs, um monte de coisa. Legal. Eu deixei aí na tela da outra vez que eu desbloqueei esses diários. Eu deixei tudo aí na tela pra que vocês possam ler os diários do Higgs. Sempre muito interessante. Vamos aceitar aqui alguns pedidos. Porque eu tenho que fazer alguma coisa enquanto o e-mail do Higgs aí não chega. Então vocês vão reparar no mapa. Principalmente a partir... Não tá aparecendo no mapa agora. Mas a partir de Salt Not City, eu construí ali alguns bons metros ali de estrada. Então eu investi um tempo ali fazendo uma estrada. Eu quero passar por um lado complicado. O problema é que tem uma região entre Salt Not City e entre Monta em Not City. Tem uma região ali que ainda tá sem rede quiral. Tem um prepper ali que não entrou na rede quiral. Eu preciso fazer alguma missão pra esse prepper pra trazer ele pra rede quiral. Enquanto não tem rede quiral, não posso fazer estrada ali no meio. Não posso aproveitar a estrada de outras pessoas. Porque outra pessoa pode construir a estrada pra mim. E eu posso usar a estrada dessa pessoa. Mas se eu não tiver rede quiral... Se eu não tiver... Porque o cara pode ter desbloqueado no jogo dele. Né? O desbloqueado não. Ele pode ter colocado o prepper na rede quiral. Mas eu não. Tem prepper ainda que não tá na rede quiral. Eu tenho que ir atrás desses caras. Mas eu construí uma rede de tirolesa que me leva agora... Me leva ali da estação meteorológica até Monta em Not City de tirolesa. Então um trajeto que dependendo das condições... Dependendo das condições... Esse trajeto, se você tivesse sem esqueleto nenhum... Sem veículo, por exemplo... Se alguma desgraça acontecer... Pra você atravessar a montanha ali até Monta em Not City... Olha a estradinha ali... No canto inferior direito de... Salt Not City... Que eu também já construí bastante estrada, né? Então dependendo das condições... É um trajeto... Pra você chegar da estação meteorológica... Até Monta em Not City... Pode levar uma hora. E é um trajeto agora... Graças a infraestrutura que eu criei... É um trajeto agora que leva um minuto. Pra eu ir de um lado até o outro... Eu vou de tirolesa. Lembrando... Que você tem que colocar os postes de tirolesa... As torres de tirolesa... A no máximo 300 metros de distância de um poste pra outro. É possível você melhorar os seus postes de tirolesa. Então você põe um poste de tirolesa... E você melhora ele com metais... Com cristal quiral... Não lembro agora o que você precisa colocar... E aí você consegue aumentar essa distância de um poste pra outro. Então é normal... Às vezes você coloca um poste aqui... É... Um poste... A... A... Sei lá... A 200 metros... Porque não dá pra você colocar a 300 metros por causa do relevo. Você coloca um poste aqui... Um outro a 200 metros... E outro a 400 metros. E aí depois você volta... Você vê que você consegue chegar direto naquele terceiro poste... A 400 metros de distância... Porque alguém melhorou o teu primeiro poste que você colocou. Então eu criei uma infraestrutura agora muito boa... Agora tá muito fácil pra eu atravessar aquela cadeia de montanhas. Eu consigo atravessar toda a cadeia de montanhas em praticamente um minuto com a minha rede de tirolesa. Então eu vou fazer algumas entregas... Vamos tentar desbloquear outras coisas... Vamos tentar trazer mais gente aí pra rede quiral... Esperando o e-mail do Higgs... Pra eu entregar a última pizza pra descobrir o que vai acontecer. Algum segredo ainda tem oculto nesse jogo. Já tinha dito isso pra vocês. É legal prestar atenção ali do lado direito... A montanha gelada... O tamanho daquela montanha... Ó, tem uma montanha na minha frente. Olha o tamanho... Isso é uma montanha na minha frente... Tem montanha aqui do lado esquerdo... Vocês também estão vendo... Mas a montanha ali do lado direito... Aquela montanha gelada... Olhando daqui... Parece um monte... Parece um monte Everest... Um monte Fuji... Eu acho que é essa bagaça aqui... Não é porque nós estamos nos Estados Unidos da América, né? Mas olha o tamanho... Você nem vê o pico... Olha o tamanho da montanha... É gigantesco o tamanho daquela montanha... Imagina você atravessar essa montanha a pé... Você atravessar sem nenhum esqueleto... Porque você fica lento pra caramba na neve... Quando você está a pé... Um terreno complicadíssimo de você passar... Então valeu a pena eu investir esse tempo... Eu fui com moto, é claro, né? Investi esse tempo colocando torres de tirolesa... E agora vou mostrar depois pra vocês... Que agora é rapidinho pra ir de um lugar a outro. Entregando carga... Ah, oi. Que bom te ver. Bom, a carga tá muito boa. Bom, se cuide aí. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Nada de e-mail até agora. Nada de e-mail, mas... Eu consegui uma entrevista com o Deadman aí... Pra saber um pouco mais da história dele. Vocês viram que apareceu... Ali... Era o Deadman ou o Die Hardman? Agora nem lembro quem que apareceu ali. Então é importante você realizar essas missões também. Vocês estão percebendo que cada prepper aqui... Ele te ajuda de um jeito. Por exemplo, o prepper... O Peter Englert... Que a gente descobriu que é o Higgs... Ele me ajuda com armas. Então as missões que eu faço pra ele... É legal fazer missões pra ele... Porque eu consigo projetos de armas cada vez melhores. Quando eu faço entregas pro engenheiro... Ele me ajuda com armaduras cada vez melhores. Então já tem uma armadura energizada nível 3. Então eu gostaria... As armaduras que eu mais uso... Tem as armaduras de carga, de peso, né? Pra você levantar muito peso. Que são armaduras até que boas. Mas as que eu mais uso são as... A armadura de velocidade e a armadura pra todo tipo de terreno. São as que eu mais uso. Que é legal você ter níveis mais altos aí dessas armaduras. Então você vai fazendo entregas aí... E vai... E vai conseguindo melhores itens. Lembrando que eu tô aqui fazendo entregas esperando o e-mail do Higgs. Esperando ele me falar onde que eu vou encontrar a última pizza. Com certeza vai ser um desafio mais complicado. Eu geralmente tenho começado o vídeo já mostrando... Não tô mostrando todo o caminho, né? Pra levar a pizza porque é chato, né? O cara pede uma pizza de... De Mountain Hot City, por exemplo. Aí eu vou mostrar eu pegando a pizza. Que é só entrar no painel e pegar a pizza. E aí andando todo o caminho. Então eu já começo o vídeo já com a pizza na mão. Já na porta do Higgs pra entregar. Mas essa última pizza eu tô achando que vai ser um desafio diferente. Um desafio diferenciado. Caramba, é pouca carga que você quer que eu entregue, hein? Ora, só isso aqui? Tá beleza, né? Então, no final das contas, eu quero descobrir aí os segredos. Eita, nóis! Tô despencando aqui, meu Deus do céu. Eu quero descobrir os outros segredos aí do Higgs. Eu tava explicando no meu vídeo passado, né? Esse nome Higgs. O Hideo Kojima, no final das contas, ele estudou bastante mesmo. Pra fazer... Pra fazer esse jogo. A gente vê muitas coisas nesse jogo que são muito bem fundamentadas na física. Os físicos nada mais são do que pessoas que querem entender o universo. Como o universo funciona. E entender o universo não é nada fácil. O universo... Imagina, a gente tá num... O nosso planeta no universo é muito menos do que um grão de areia em relação a todas as praias do mundo, né? Então, a gente não é nada dentro do universo. Então, imagina... Pra um... Sei lá, uma bactéria que tá num grão de areia querer entender todo o planeta. É mais ou menos assim. Tá, a gente deve levar alguma vantagem em relação a bactéria. Mas não é fácil. Então, a gente tenta entender... Nós evoluímos muito com o Isaac Newton. Com o cálculo diferencial, integral. E com várias equações que ele acabou nos dando. Que fez a gente entender muito. Nos ajudou muito na área da guerra, balística, etc. Mas aí começou também a aparecer outras coisas. Eletricidade, eletrônica, etc. A gente começou a trabalhar em outras escalas. E as leis que a gente conhecia, as equações que a gente tinha. Acabam que não são mais o suficiente. Então, começaram os físicos, principalmente no século XX. Eles começaram a estudar muito pra tentar entender o universo em outra escala. A gente tava com o Isaac Newton, que nos ajudou tanto. Entre outros físicos extremamente importantes. Mas a gente tava ali na nossa escala. A gente precisava sair da nossa escala. Ir pra escala do macro, a escala gigantesca. A escala dos planetas, a escala das galáxias. E ir pra escala do micro, a escala dos átomos, das partículas subatômicas, etc. Então, quando a gente teve a proposta, por exemplo, de Albert Einstein. Do universo de quatro dimensões. Tempo e espaço sendo uma coisa só. Foi interessante. Porque a gente começou a entender bem a gravidade. Entendeu melhor a gravidade do que a gente entendia com o Isaac Newton. Ficou mais fácil de a gente entender alguns fenômenos. Existiam alguns erros quando a gente usava as equações da época de Isaac Newton. A gente tinha certa precisão, mas tinha alguns erros e esses erros... Olha o tamanho da montanha. É essa montanha aí que a gente tem que atravessar pra ir pra Mountain North City, tá? Imagina atravessar isso a pé, que moleza que é. Então, quando apareceu a teoria da relatividade, apareceram as equações da relatividade, legal porque ficou fácil de a gente entender a gravidade. A gravidade se encaixa perfeitamente na teoria da relatividade. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre a teoria de tudo, que eu falei no meu vídeo passado, a gente tenta encaixar, pelo menos, as quatro forças fundamentais aí da natureza. Ai, caramba, eu tinha construído essa estrada, não tem rede quiral aqui pra frente. Tem um lazarento do Prepper aí na frente, que ainda não entrou na droga da rede quiral. Por isso que a minha estrada não avança. Eu até já construí a estrada, já coloquei aí o que eu precisava na autopavimentadora. Ela já tá pronta pra construir, mas não tem rede quiral pra ela avançar, né? Preciso trazer esse Prepper aí pra rede quiral. Então, nós queremos tentar, né, colocar pelo menos as quatro grandes forças fundamentais da natureza, elas numa equação só, que é o quê? A gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares fortes e fracas. A relatividade me ajudou bastante com a gravidade. Legal, a gravidade agora a gente entende, a gente entende a movimentação, o movimento dos planetas, isso, aquilo, tal, 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 a deformação da luz pela gravidade, a atração da massa, isso e aquilo, bacana. Só que era só isso, a gravidade acabou. E o eletromagnetismo e as forças nucleares fortes e fracas, né? Pra você anexar o eletromagnetismo, pra você anexar só o eletromagnetismo na relatividade, a gente tem que aceitar um universo com cinco dimensões. Já fica meio difícil de entender. Mas aí, quando você aceita um universo com cinco dimensões, aí se encaixa na relatividade, tanto a gravidade quanto o eletromagnetismo. Mas, e as forças nucleares fortes e fracas? Aí não tem Cristo que encaixa isso na relatividade, não encaixa. Então apareceu também a física de partículas, apareceu a teoria padrão das partículas, etc. Que começou a funcionar muito bem, né? Porque hoje você consegue fazer encaixar as forças nucleares fortes, fracas, e o eletromagnetismo. Mas a gravidade não encaixa, né? Então você consegue fazer encaixar até o eletromagnetismo, né? Com a física de partículas, você consegue, até o eletromagnetismo você consegue encaixar. Você consegue fazer ela explicar, né? As forças nucleares fortes e fracas e o eletromagnetismo, mas a gravidade fica de fora. Ou essas coisas não se encaixam. Parece que tem o macro e tem o micro, e os dois não se encaixam direito. Se você consegue fazer uma teoria pro micro, você consegue fazer uma teoria pro macro, você consegue fazer uma teoria do micro e pegar algo do macro, você consegue fazer uma do macro e não pega nada do micro, mas tentar encaixar tudo, fazer uma teoria pra tudo, você não consegue ainda. Vamos esperar, quem sabe um de vocês aí que esteja assistindo esse vídeo, não consiga fazer isso aí. Nossa senhora, não vou nem conseguir apertar o botão do terminal desse jeito aqui, cambaleando dessa maneira. Você conseguiu? Ótimo. Assim toda hora. Bom, se cuida. Bom trabalho. Novo pedido. Me cuido, meu amiguinho. Pode deixar. Então, quando começou essa história aí de modelo padrão de partículas, né, lembrando que a gravidade fica de fora dessa história, e a princípio era difícil então você entender a massa. Por que que tem partículas que tem massa e partículas que não tem massa? Então por que que você tem um elétron? O elétron tem massa. O próton tem massa. O nêutron tem massa. Mas por que que o... Ô meu Deus, esqueci o nome da partícula agora, da luz, da dualidade da partícula. O fóton. Nossa, tô ficando velho mesmo. Por que que o fóton não tem massa? Né, então, pelo modelo padrão de partículas, a princípio, quando isso começou, você fazia alguns estudos de partícula, e pelas equações, nada teria massa, e todas as partículas do universo, elas tinham que estar todas por aí, vagando na velocidade da luz, e lembrando que a velocidade da luz é relativa, a velocidade da luz tá lá a 300 mil km por segundo, mas se eu tiver correndo atrás da luz, a... Porque, por exemplo, se você tá andando a 100 km por hora, e eu tô atrás de você a 50 km por hora, em relação a mim, parece que você está se distanciando a 50 km por hora, e não a 100. Pra luz não funciona assim. Se eu tiver parado, a luz tá a 300 mil km por segundo. Se eu tiver correndo, a luz, ela tá a 300 mil km por segundo de mim. Ela sempre se distancia de mim, essa é a velocidade. Então, todas as partículas, elas não teriam massa, elas tinham que estar todas aí, na velocidade da luz, e se elas estão todas por aí, vagando na velocidade da luz, nada poderia se agrupar, em átomos, em matéria, e não deveria existir o universo, não deveria existir galáxias, não deveria existir planetas, não deveria existir sóis, e a gente não deveria existir, e não deveria existir esse jogo, nada deveria existir, alguma coisa estava errada. Foi aí também que apareceu a teoria do bóson de Higgs, e do campo de Higgs. Porque, do mesmo jeito, o que a gente, o que a física entende? Eu, algumas coisas, eu sinceramente, eu, eu, eu não entendo tão bem como esses caras entendem não, mas, beleza, devo estar eu errado, claro, né? Então, do mesmo jeito que você tem campo, você tem vários campos pelo universo, você tem o campo gravitacional, se você passar perto da Terra, ou perto do Sol, você vai sentir, nós estamos sentindo, o campo gravitacional do Sol, nós estamos sentindo, o campo gravitacional da Lua, que é responsável pelas marés, por exemplo, né? Então, você tem esses campos, você tem campo eletromagnético, então, do mesmo jeito que você tem um campo eletromagnético, que ele interage com algumas partículas, e com outras não, você tem que ser uma partícula carregada, para você interagir com o campo eletromagnético, uma partícula neutra, é como se, se aquele campo não existisse, então, você vai ter campos também, que vai interagir com um tipo de partículas, e com outro tipo de partículas não, então, apareceu a teoria, aí, do campo de Higgs, existe um campo, que é o campo de Higgs, um campo que permeia todo o universo, que é o que o Higgs fala aqui, que ele é a partícula de Deus, que permeia todo o universo, não é a partícula que permeia todo o universo, é o campo, só que a partir desse campo, esse campo, ele pode liberar, uma partícula, que seria o bóson de Higgs, uma partícula com massa, e isso explicaria, o fato de algumas partículas terem massa, e outras partículas não, seria a interação com esse campo, um campo invisível, você fala, pô, mas aí virou religião, um campo invisível, que eu estou imaginando que existe, existem vários campos invisíveis, o campo eletromagnético, o campo gravitacional, como eu falei, o universo é permeado por campos, tá, e eu entendo mais, matéria, gravidade, etc, por interação de campos, do que por deformação do espaço, como diria Albert Einstein, eu tenho dificuldade de entender, essa deformação, do espaço, postulada por Albert Einstein, eu tenho muita dificuldade, de entender isso aí, então, do mesmo jeito, que um campo eletromagnético, pode emitir fótons, que é uma partícula sem massa, o campo de Higgs, poderia emitir o bóson de Higgs, uma partícula com massa, só que, seria muita energia, que você precisaria, para você conseguir tirar, um bóson de Higgs, do campo de Higgs, seria muita energia, eita, que beleza, não sei porque tem hora, que ele fica nesse stream leak, aí, e não sobe, também, eles criam uns terrenos, aqui, absurdos, né, então, toda essa história, aqui, do jogo, foi fundamentada, nessas teorias, na teoria do campo de Higgs, na teoria do Big Bang, a partir, não só, de um ponto infinitesimal, com toda a concentração de massa, que em algum momento, deixou de ser homogêneo, ou nunca foi homogêneo, e explodiu, não, você teria o que, matéria e antimatéria, que se encontraram, e causou uma explosão, justificaria, é legal, eu gosto dessa teoria, porque ela justifica a explosão, do Big Bang, né, a anterior, não explica a explosão, fica mais difícil, a gente entender a explosão, né, então, essa, da antimatéria, e a matéria, explica a explosão, mas não explica, porque que tinha mais matéria, do que antimatéria, no universo, por quê? Por que que o universo, produz muito mais matéria, do que antimatéria? Dá para explicar? Claro que dá para explicar, mas por que que existe, essa preferência do universo, pela matéria, em vez da antimatéria? E toda a antimatéria do universo, teria sido consumida, por isso que a gente olha, para o universo, e só enxerga a matéria, não enxerga a antimatéria, isso que é o que eu acho, muito excepcional, nesse jogo, muito legal, como o jogo está bem estudado, está bem fundamentado, nas teorias, né, e são teorias, complexas, não são teorias novas, são teorias aí, de meados, até do começo, se a do bóson de Higgs, é mais do começo do século XX, a do mecanismo de Higgs, ela é mais do de meados do século XX, mas são teorias até relativamente antigas, mas que a gente só conseguiu provar alguma coisa em 2013, com um grande colisor de Adams, porque você precisa de uma energia realmente absurda, para você extrair um bóson de Higgs, do campo de Higgs, é aquela história que eu já falei para vocês, que os físicos acreditam, que a matéria pode aparecer do nada, e eu não acredito nisso, não é do nada, não é porque você não enxergou nada, ou porque você não mediu nada ali, que realmente não tem nada ali, pode ser que tenha alguma coisa, mas que a gente não consegue perceber, então não é bem assim, ah, legal que essa tirolesa, ela já vai de encontro, é que eu quero colocar, eu gosto sempre de colocar, elas em algo meio alto, assim, porque se tiver algo no meio do caminho, acaba me atrapalhando, o bom que você colocar no lugar alto, é óbvio que ela fica mais alta, então você tem mais alcance, e o ruim é que para você acessar ela, você tem que subir em algum lugar, é bacana, tem vários lugares aqui, mas é engraçado, parece que ela fica afundada na pedra, parece que essa pedra é fake, ela fica afundada, aqui na pedra, ué, que estranho, é, não valia nem, acho que não valeu a pena, nem colocar aqui, é só para, para essa pedra também, acabar de alguma maneira, não atrapalhando, né, a ligação, que se tiver alguma coisa, no meio do caminho, entre uma haste de tirolesa, e outra, pronto, você não viaja, aqui eu já liguei essa, há duas tirolesas, uma que está ali do lado, e uma que está ali mais para cima, esse aqui só vai me facilitar, depois eu quero colocar tirolesas mais para baixo, me ligar a Salt North City também, mas eu estou voltando aqui, só para mostrar para vocês, como é fácil agora, chegar em Mountain North City, essa aqui é a Estação Meteorológica, que vocês estão vendo aí à frente, é a Estação Meteorológica, Mountain North City está lá do outro lado, falei, a primeira vez que você vai, pode ser que você demore uma hora, para chegar lá, tá, depende do que acontecer, você pode levar uma hora, vamos ver quanto tempo que vai levar, para a gente chegar lá, então já coloquei uma tirolesa, só para ligar com essa, essa é a tirolesa, da Estação Meteorológica, não fui eu que coloquei, alguém colocou, eu não teria colocado ela mal posicionada, desse jeito, eu teria colocado em outro lugar, ali mais para cima, em cima da pedra, ali na frente, não achei que o cara colocou em um bom lugar, mas ela já estava aí, eu acabei aproveitando ela, porque eu economizo um CQP, se eu quiser colocar outra tirolesa, eu coloco aqui também, e dane-se, então coloquei mais uma ali, só para facilitar a minha vida, quando eu estiver chegando aqui, na Estação Meteorológica, já tem mais uma ali, para eu andar mais rapidamente, vai ser bom, quando eu ligar essa Salt North City, porque eu vou ter uma ligação direta, de Mountain North City, não só a Estação Meteorológica, vou ter uma ligação de Salt North City, a Mountain North City, entregando o carinho, olha, obrigado por esse esforço todo, certo? Ah, fala sério, é o segredo, não fala que é amor e carinho, não tem nenhum arranhão sequer, isso é incrível, boa cara, pega, pra você, é um símbolo da minha gratidão, é um símbolo da minha gratidão, O cara me deu mil de metal Um metal, assim como a cerâmica e outras coisas Servem pra você, por exemplo, construir estradas Ou melhorar as coisas que você constrói por aí Muito obrigado, meu amiguinho, aí pela ajuda A estação meteorológica no geral Te dá recursos assim, né? Metal, por exemplo Você sempre usa esses recursos, né? Não é pra eu entregar isso aqui pra lugar nenhum Aliás, é melhor até eu guardar Na minha... No meu armário privado Depois você pode consultar, né? Em que armário privado que você deixou as coisas e tal Olha aí, a estradinha construída ali amarelinha E ali no meio tem uma parte que não tá construída, tá vendo? Em azul Porque ali é a região que tá sem cobertura da rede quiral Porque tem um prepper ali que eu não trouxe ainda pra rede quiral Preciso trazer esse cara pra rede quiral Deixa eu guardar isso aqui no meu armário privado Que eu quero mostrar pra vocês como ficou fácil Eu ir deste lado Como ficou fácil agora eu atravessar Ah, por que eu armazenei uma bolsa de sangue sem sangue? Beleza, agora vai ficar aí Nossa, ligas especiais eu tenho bastante Parece que é bastante, não é tanto assim Guardei bastante coisa aqui, hein? É legal pra quando eu quiser expandir É uma área que eu quero expandir, né? Estrada, eu quero expandir pra essa área Porque essa área é... Ela é muito complicada Você tem um terreno muito difícil de você andar Muitas pedras pelo caminho É um terreno muito complicado Ter estrada por aqui, pra esse lado Me ajuda pra caramba Tem parte do mapa que não faz tanta diferença Ter estrada ou não ter estrada Quando você tem um terreno mais liso Mais limpo Mas é legal, até nesses terrenos mais lisos É legal você ter estrada Porque é normal você passar, por exemplo Por áreas de EP Quando tem uma estrada A EP não te pega Aparentemente as EPs não ficam nas estradas Então por mais que a estrada passe por uma área de EP Talvez por causa da cobertura quiral, não sei As EPs ficam do lado direito ou do lado esquerdo Mas não ficam na estrada E por mais que você acione um, acesse uma Você chame a atenção de uma Você é tão rápido na estrada Que ela não vai te pegar Você não vai ter tempo dela te pegar Então é importante ter estrada Só que é custoso Dá pra fazer muita estrada, ó Dá pra fazer estrada ligando Lake North City até Salt North City E dá pra você dar toda a volta Até Mountain North City também Dá pra fazer muita estrada Só que você gasta recursos, né? Porque vai metal, vai cerâmica Vai cristal queiral pra caramba Você gasta recursos aí Pra você fazer tudo isso aí Não é simplesinho, não Beleza Sempre que você vai pra algum lugar Não seja besta, né? Já pegue alguma entrega Alguma encomenda Pra aquele lugar Vamos lá pra Torre de Tirolesa Pra fazer a viagem agora pra Mountain North City Que é o pedido padrão 498 Tem poucos pedidos Nesse jogo aqui Já aproveita, claro Pra deixar o seu like no vídeo Não esqueça Clica no gostei Inscreva-se aqui no canal E ativa o sininho Pra você ficar por dentro Das novidades, hein? E apoia o trabalho do canal Não esqueça aí De compartilhar o vídeo Apresenta o trabalho do canal Pros seus amigos aí Pra eles conhecerem E pra que a gente possa continuar Aqui com o trabalho do canal Olha aí o caminho Que eu tenho que fazer Parece perto, né? Em termos de distância Não é tão longe O problema é o terreno Que te atrapalha demais Então é um caminho muito difícil De você chegar ali De um lado ao outro Por isso que Geralmente você dá a volta Por isso que da primeira vez Eu dei a volta Na montanha toda Porque passar por aí É muito complicado Então vamos lá Só pra vocês verem Olha lá Outra Tirolesa Aparece a distância, né? Essa Tirolesa Já fui eu que coloquei Aí todas até o outro lado Com exceção da Tirolesa Que está em Mountain North City Que alguém colocou Então tinha uma aqui E tem outra lá Mas no meio do caminho Não tinha nenhuma Todas eu que coloquei 227 metros Ah, por que você não colocou A 300 metros? Você aproveitaria melhor Não dá Porque se eu andasse Um pouquinho mais Tem uma montanhinha aqui Onde eu coloquei Essa torre de Tirolesa Se eu andasse um pouco mais Você ia ficar Na parte mais baixo Aqui dessa montanha Você não conseguiria Você não teria visão Da outra torre Então às vezes Ah, mesma coisa Eu tenho que colocar perto aqui Porque se eu colocar mais adiante Ela vai estar atrás da montanha Então às vezes Ó, essa aqui está perfeitamente 300 metros Que é a distância máxima Que você pode colocar Uma da outra Eu tento aproveitar Tento colocar Na maior distância possível Uma da outra Para eu tentar Para eu gastar A menor quantidade De recursos possível Nem sempre é possível Às vezes você tem que colocar Uma mais perto Não tem muito O que fazer não Ó lá 209 né Não, quase 300 Essa eu aproveitei bem também Repare que eu sempre tento Colocar em umas áreas Mais altas Assim Ah, porque você não colocou Na montanha da direita Ou da esquerda Tentei, não deu A distância já dava Um pouquinho mais Né, então não deu Coloquei aqui no meio Está numa partezinha alta Eu quero continuar reto Só que se eu quiser Ir para a direita Ou para a esquerda Já tem as montanhas Da direita e da esquerda Me atrapalhando Né Por isso que eu queria Colocar no alto Mas não deu A distância ali Não deu Não tenho o que fazer Olha aí Cheguei Já estou em Montanark City Então era um trajeto Que podia levar uma hora Leva um minuto agora Para eu atravessar De um lado para outro A tirolesa ajuda Para caramba Ajuda demais A tirolesa Só que dependendo Dos recursos Se você tiver que carregar Uma coisa na mão Por exemplo Eu acho que não dá Para usar a tirolesa Mas no geral Para você se locomover Essa tirolesa agora Está me ajudando Para caramba E é bom ter Essa estrutura de tirolesas Porque diminuir O seu tempo de entrega Você ganha mais pontos É claro E é isso Bem-vindo de volta Não está fácil Para ninguém, né? Olha só Que portão Isso é muito mais Do que um portador Devia conseguir carregar A gente vai superar tudo isso Por sua causa Valeu, Zé Bom trabalho Novo pedido Disponível Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.